Olá, pessoal, tudo bem? Dando sequência à gravação do Estatuto dos Servidores Municipais de Santana de Parnaíba. Paramos lá no artigo 39, né, já agradecendo aí todo mundo que curte e compartilha, né, e nós vamos aí agora para voltar aqui do Estatuto, né, vamos lá para o artigo 40 que nós paramos, né, já agradecendo a todo mundo quem vai fazer concurso, quem vai fazer processo seletivo, paramos no capítulo da estabilidade, né, e aí eu sempre recomendo, anote, anote, né, olha só, artigo 40, são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para os cargos de provimento efetivo em virtude de concurso público, então já anota aí, né, para ser servidor efetivo você tem que passar pelo estágio probatório, é, ter as avaliações, né, e demora três anos, né, se não tiver nenhuma intercorrência, licença e tal, três anos de efetivo exercício, tá, por isso que não pode ter licenças aí no meio algumas, né. O servidor público estável só perde o cargo, inciso 1, em virtude de sentença judicial transitada e julgada, ou seja, aquela que não cabe mais recurso, né, então, aquela que foi até as últimas instâncias e aí transitou em julgado, né, não tem mais recurso, aí você perde. Ou segundo, inciso, mediante processo administrativo em que lhe seja segurada ampla defesa. Ampla defesa é um princípio, né, gente, então, sempre que tiver um processo administrativo, é preciso que seja garantido a ampla defesa. Parágrafo 2. Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a aprovação no estágio probatório, mediante a aplicação de avaliação especial de desempenho por comissão instituída por essa finalidade, tá, então, para você passar, né, do ter estabilidade, você precisa passar esses três anos do estágio probatório, ser aprovado no estágio probatório, né, para você ter aí, lembre que eu falei, as bancas gostam de prazos, datas, né, então, para você se tornar estável, três anos de efetivo exercício, marca aí. Título 4 dos afastamentos, né, então, é importante também, as bancas gostam de perguntar sobre isso, o afastamento do servidor do exercício de suas funções ou do órgão de sua lotação ocorrerá somente nos casos expressamente previstos em lei. Parágrafo único, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo poderá afastar-se dos cargos nas seguintes hipóteses, né, inciso 1, para ocupar cargo em comissão no município de Santana de Panaíba, observadas as condições estabelecidas nesta lei complementar. Então, se a pessoa é chamada para um cargo de secretário, né, ou diretor, numa área, né, na administração, na educação, na saúde, você, aí sim, você pode, né, sair do seu cargo e ir para um cargo em comissão, tá? Parágrafo 2, para, sigo, inciso 2, para servir outro órgão e entidade na forma do capítulo 2 desse título. Então, vamos aqui para o capítulo 2, né, afastamento para servir outro órgão e entidade. Pode isso, professor? Pode, né? Então, artigo 42. A prefeitura do município de Santana poderá ceder com ônus ou sem ônus. O que é isso? Ela pode ceder um servidor para um outro município, para um outro órgão do Estado, para um órgão da União. Pode, professor, pode. Aí pode ser com ônus ou sem ônus. Ou seja, com a prefeitura pagando ou sem a prefeitura pagar, né, o salário. E aí a pessoa vai receber o salário onde ela está. É muito comum acontecer isso. A prefeitura ceder para cartório eleitoral, né, que aí é o Poder Judiciário, ceder para o Legislativo, ceder para um órgão da União que tem no município, tá? Então pode, tá? Servidor ocupante de cargo de provimento efetivo para órgão dos poderes executivo, legislativo e judiciário dos municípios, estados da União e do Distrito Federal, ou mediante covelho para entidades não governamentais, tá? Parágrafo 1. Para atender as entidades não governamentais que prestem serviços considerados complementares à ação da prefeitura, o executivo poderá optar pela seção de servidores, tá? 2, parágrafo 2. Não serão cedidos servidores em estágio probatório. Então o estágio probatório não pode, tá? Mas de outras formas pode. Pode ceder para outro município? Sim, pode. Tá? Assim como os outros municípios podem ceder também. Título 5 do regime de trabalho, né? Artigo 43. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixado em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos... Opa! Epa! Agora parou aqui. Isso! Voltou. Respeitado a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observado o máximo de 8 horas diária, com exceção dos cargos exercidos em regime de plantão e os acumuláveis constitucionalmente, né? Então, por exemplo, o regime de trabalho é 40 horas. Mas no meu caso, eu sou... Eu posso ter acumulo, né? Então, a verdade, em alguns dias eu trabalho na escola e trabalho no meu outro cargo de professor. Então, acaba dando mais. Mas por quê? Porque é acumulado, né? Acumulo constitucional da educação, assim como tem na saúde, tá? Parágrafo 1. A jornada dos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo será disciplinada no plano de cargos. Olha, importante os prazos aqui, né? 40 horas, artigo 43, né? Máximo trabalho semanal. Todo servidor cuja jornada for superior a 6 horas diárias deverá obrigatoriamente cumprir um intervalo de 1 hora para descansa ou refeição, a qual será acrescida a jornada diária. Então, se você trabalha mais de 6 horas, você tem que fazer 1 hora aí de descanso ou refeição, tá? E aí, consecutivamente, isso vai acrescer na sua jornada diária. Parágrafo 3. O intervalo estipulado no parágrafo anterior não se aplica aos servidores que trabalham em regime de plantão. Parágrafo 4. O intervalo deverá ocorrer preferencialmente na metade da jornada de trabalho, não se admitir o que seja cumprido ao final do expediente, exceto nos casos de real necessidade devidamente justificado pela chefia imediata. Então, tem que ser no meio, né? Preferencialmente. Porque senão o cara fala, não, vou cumprir 8 horas, ah, vou embora, essa é a minha hora de almoço, né? Não pode, tá? Não pode fazer isso. Parágrafo 5. O intervalo para descanso ou refeição também ocorrerá quando o servidor realizar, né? Mais de 6 horas extras, tá? Então, se ele reserva mais de 6 horas extras, tem aí uma hora de descanso. Parágrafo 6. No interesse e a critério da administração, os servidores efetivos sujeitos a controle de frequência de jornada podem ter jornadas definidas entre 6 e 44 horas semanais, ter os seus vencimentos pagos de forma proporcional à jornada atribuída, sendo considerado vencimento para todos os fins, assegurança e o direito a qualquer tempo retornar a cumprir sua jornada de trabalho ordinária, tá? Isso é recente, é uma mudança aí na lei complementar 41, certo? Então, sempre o que eu destaco aqui, gente, são os prazos, né? 6 e 44 horas semanais. É isso que você tem que estar muito atento, que as bancas gostam de perguntar. Parágrafo 7. A redução do parágrafo 6 desse artigo 43 só poderá ocorrer mediante o consentimento do servidor e da chefia. Artigo 44. O exercício do cargo em comissão de função de confiança exigirá o cumprimento da jornada fixada na legislação que o disciplina. Artigo 45. Para efeito de cálculo de remuneração mensal dos servidores, o mês será considerado como de 5 semanas. Guarda isso e anota que já caiu em prova do Instituto Mais. Cálculo de remuneração dos servidores. 5 semanas, tá? O mês considerado como de 5 semanas. Ah, e se não tiver? Não tem problema. Para efeito de cálculo, 5 semanas. Artigo 46. O período de trabalho, nos casos de comprovada necessidade, poderá ser antecipado, prorrogado ou compensado com autorização da chefia imediata. Parágrafo único. Em se tratando de medida de caráter geral, a antecipação, prorrogação, compensação do período de trabalho será determinado pela autoridade competente. Artigo 47. No caso de antecipação, prorrogação do período de trabalho será o mesmo remunerado nas formas previstas pelo artigo 75 a 78 dessa lei complementar. Todo servidor ficará sujeito à aferição diária de frequência, salvo inciso 1. Se ocupante dos cargos de secretário, chefe de gabinete, diretor, procurador, coordenador e consultor. Então, gente, todo mundo tem aferição de frequência, exceto, né, esses cargos aí. Secretário, chefe de gabinete, diretor, procurador, coordenador e consultor, tá? Que são cargos, né, que às vezes exigem ali uma mobilidade, por exemplo, secretário, compromisso externo e tal, né, então se abre essa exceção para esses cargos que são cargos normalmente em comissão. Parágrafo 2. Expressa autorização do chefe do poder executivo, né, caso o prefeito autorize, aí se não fica sujeito a aferição de frequência. Título 6 do tempo de serviço das faltas e das concessões, né, a apuração do serviço, do tempo de serviço, será feito em dias, anota aí, dias, e o parágrafo único, o número de dias será convertido em anos considerados de 365 dias, tá? Sendo computados em dias o excedente, ok? Então, importante que a apuração do tempo de serviço é em dias. Anota aí no seu resumo. Nenhum servidor poderá faltar ao trabalho, salvo os casos expressamente previstos nesse estatuto. E aí as bancas adoram perguntar o que está no cargo, no artigo 51. Serão considerados de efetivo exercício, exceto para os processos de evolução funcional a estágio probatório a serem disciplinados em lei própria, os afastamentos em virtude de férias, inciso 1. Então, férias, efetivo exercício, tá? Doação de sangue, inciso 2. Olha só, doação de sangue por uma vez ao ano, tá? 3. Luto de dois dias consecutivos pelo falecimento de cunhados ou sogros, tá? Então, dois dias para cunhado e sogro. Inciso 4. Luto de quatro dias consecutivos, consecutivos, tá? Pelo falecimento de cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, madrasta, enteado, irmãos, avôs, netos ou menor sob sua guarda tutela. Então, você lembra, isso aqui você precisa guardar. Dois dias é cunhado e sogro, né? Mais distante ali no... Agora, se for mais próximo, né? Aí, mãe, pai, padrasto, madrasta, irmão, avô, aí quatro dias, tá? Casamento. Oito dias consecutivos de licença. 6. Consulta médica desde que apresente atestado médico que seja devidamente validado pela perícia médica do município, observando-se o disposto nos artigos que disciplinam a licença para tratamento de saúde. E o sete, licença ou ausência para tratamento de saúde com base em atestado médico, devidamente validado pela perícia do município, e observadas as exigências legais e regulamentadas sobre a matéria. Inciso 8. Licença prêmio. 9. Licença gestante, adotante e paternidade. 10. Licença servidor acidentado em serviço ou acometido de moléstia profissional. 11. Licença para atividade política. O que é isso, professor? Ah, a pessoa vai sair candidato a deputado, candidato a vereador, né? Então, isso é uma licença que é concedida. 12. Exercício em outro cargo, municipal de provimento e comissão. A pessoa foi chamada para ser secretário, diretor. 13. Desempenho de função legislativa federal, estadual, municipal. Aí é o caso, né? Deputado, senador, né? Enfim. 14. Convocação para o serviço militar. 15. Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 16. Coleta de amostras de sangue para verificação de compatibilidade medula óssea. Também foi aí uma lei complementar de 2016, né? Então, é aquelas pessoas que fazem doação, que estão cadastradas no redome. Eu, por exemplo, estou, né? Então, se aparece alguma pessoa que tenha lá compatibilidade comigo, aí eu sou chamado, né? Para fazer a coleta, para realmente verificar se eu posso fazer a doação da medula. E aí, é claro, isso também a lei prevê que é efetivo exercício. Parágrafo 1. As ausências previstas no caput desse artigo serão comprovadas pelo servidor mediante a apresentação do comprovante ou atestado competente. Parágrafo 2. A perícia médica referida no inciso 6 desse artigo fica dispensada quando o atestado demandar a ausência de apenas um dia. observa o disposto no artigo 95, parágrafo 1 dessa lei. Então, se você vai no médico lá, tem um dia de atestado, não precisa de perícia médica. Passou de um dia, tem que ir na perícia, né? Aí tem que ir para a perícia, tá? Parágrafo 3. O servidor que acompanhar o filho, pai, avô, mãe, avô, em consulta, né? Avô, avó, em tratamento médico, poderá, desde que apresente o atestado, justificar por escrito até 3 faltas no ano. Aí você tem que anotar, tá? Porque banca adora perguntar isso, né? Então, vai lá, José, né? Levou o filho, no médico, de acordo com o estatuto. José pode ter até, né? Aí vai colocar lá 3, 4, 5, 6. A banca, Instituto Mais, faz muito isso, né? E aí, se você não leu o estatuto, se você não tem nem ideia, aí realmente você erra as questões. Quando eu passei no concurso de legislação, acertei todas. Por quê? Eu fui, né, nessa linha. Todas as, os prazinhos que tinha lá, eu, ó, gravei, fiz meu resuminho. Então, o que você vai fazer? Ah, o servidor que apresenta, vai levar o filho, pai, mãe, avô, né? Para consulta médica, ele pode ter quantas faltas por ano? Você vai ouvir minha voz falando isso. Três faltas, né? Parágrafo, inciso 2, até seis atrasos ou saídas antecipadas no ano, limitados a quatro horas diárias. Então, até seis atrasos ou saídas antecipadas no limite de quatro horas diárias, né? Não é chegar lá no fim de expediente, lá, faltando uma hora para terminar, né? Não. Parágrafo 4. Então, isso aqui você tem que lembrar, hein? Parágrafo 4. O benefício previsto no parágrafo anterior aplica-se apenas aos servidores que possuam jornada de oito horas e quarenta horas semanais. Parágrafo 5. No caso o servidor precise acompanhar parente ou dependente não indicado no parágrafo 3 desse artigo, poderá apresentar requerimento escrito e fundamentado junto ao setor de protocolo geral da prefeitura. Então, se você vai acompanhar alguém que não está nesse rol listado aí, pai, mãe, filho, avô, né? Aí você tem que fazer um documento justificando por que você vai. Parágrafo 6. A autoridade competente poderá deferir o pleito previsto no parágrafo anterior desde que estejam comprovadas a necessidade de acompanhamento e o vínculo entre o servidor e o enfermo, né? Às vezes é um tio que você cuida, ajuda. Parágrafo 7. Na hipótese do inciso 16, havendo receptor compatível, será concedido o afastamento para execução dos procedimentos pertinentes mediante a comprovação do comunicado da compatibilidade atestado médico respectivo hospitalar. Então, a compatibilidade de medula, né? Ela pode ocorrer em qualquer lugar do Brasil e do mundo, né? Então, às vezes, é um procedimento tranquilo, mas você tem que ir lá, né? Fazer o seu, como se diz, fazer a retirada lá da medula e aí, né? Precisa de um tempo para ficar aí internado. Artigo 52. Fica concedido ao servidor ocupante de carga de provimento efetivo dispensa do serviço no dia do seu aniversário de nascimento. É, então tem... Aqui a gente fala, né? É o abono aniversário, né? É, o pessoal conhece como isso. Abono aniversário. Então, no dia do seu aniversário, você pode estar dispensado. E aí, parágrafo 1. A folga será programada com a chefia imediata, devendo ocorrer no período máximo de 30 dias subsequentes ao aniversário do servidor. Ou seja, eu, por exemplo, eu faço dia 2 de abril, né? Quiser mandar presente, pode mandar. Brincadeira. Dia 2 de abril. Então, eu tenho, a partir do dia 3 de abril, né? 30 dias para tirar a minha abonada de aniversário. Olha só, é dia subsequente, ou seja, é o próximo, né? Conto dia 2? Não, não conto dia 2 no meu caso, né? Conto a partir do dia 3, tá? Então, aí você tem que ir lá, né? No chefe imediato, no meu caso, eu vou lá na supervisora e falo, ó, vou tirar a minha abonada, aniversário, dia 10 de abril, tá? E aí, né? Normalmente isso. Parágrafo 2. O benefício de que trata esse artigo somente será concedido quando o servidor estiver em efetivo exercício, tá? Não pode, ah, tô de licença, vou tirar a minha abonada, não, né? 3. Somente fará jus à folga de aniversário o servidor que cumprir uma jornada de 8 horas diárias ou 40 horas semanais. Parágrafo 4. O servidor não fará jus ao benefício se possuir em sua folha funcional advertência ou suspensão e seu aniversário acorrer após a aplicação dessas penalidades. Então, se você estiver respondendo, se você estiver aí na sua folha advertência ou suspensão, esquece a abonada de aniversário, né? Parágrafo 5. O servidor que depois de usufruir o benefício for advertido ou suspensão não fará jus no ano subsequente. Artigo 53. Para efeito de aposentadoria, deverão ser adotados os critérios estabelecidos por legislação municipal específica ou pelo órgão competente para concessão. Título 7 do vencimento e da remuneração. Professor, vencimento e remuneração não são a mesma coisa? Não, Carlos. Não são a mesma coisa. Vencimento é uma coisa, remuneração é o vencimento mais alguma coisa, né? É acrescido, mas não é igual, tá? Artigo 54. Vencimento é a retribuição pecuniária fixada em lei devido ao servidor pelo exercício do cargo. Artigo 55. Vantagem pecuniária é o acréscimo ao vencimento do servidor concedido a título permanente ou transitório pela decorrência do tempo de serviço pelo desempenho de funções especiais em razão das condições anormais em que se realiza o serviço ou em razão de condições pessoais do servidor compreendendo os adicionais gratificações de serviço e gratificações pessoais. Artigo 56. Remuneração é a retribuição pecuniária devido ao servidor pelo exercício do cargo composta pelo vencimento e pelas demais retagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Então vamos lá. Saber a diferença. Vencimento seria aquele seu salário seco que a gente fala, né? Aquilo que vem no edital. Aí a remuneração é o vencimento mais, né? Os benefícios que você tem e tal, uma vantagem, uma progressão que você obteve, né? Você entregou lá diploma, obteve uma progressão vertical, uma horizontal. Então, isso aí é a sua remuneração, tá? As suas vantagens ali, né? Então você tem um bônus, tem uma coisa, é a remuneração. Portanto, né? Eu tenho um vencimento na prefeitura de Santana de Pargaíba, que é aquele que está no edital. E eu tenho a remuneração. Por quê? Tem o bônus lá da escola, o bônus do magistério. E aí, né? Isso, o teu salário, a remuneração é diferente por isso, né? Ela é maior porque ela incorpora, incorpora não, ela recebe isso, né? Não é que ela incorpora, ela pode até incorporar se for uma questão, por exemplo, de uma progressão sua e tal, né? Mas se for um bônus, por exemplo, o bônus, ele é de caráter transitório, né? Ele não é permanente, tá? Então, olha só. Remuneração e vencimento. Entenderam? O vencimento é aquilo que você bate o olho lá no edital, é o vencimento. Remuneração é o quanto vai entrar de dinheiro, né? Bruto, depois dos descontos, líquido, né? Quanto que você vai receber lá no banco, tá? E vantagem pecuniária aqui, né? É o acréscimo ao vencimento do servidor, tá? Aqui colocado. Parágrafo 1. Não fica estabelecido o mês de maio como data de revisão geral da remuneração por lei de iniciativa do Poder Executivo. Então, a data base, né? Onde ali pode ocorrer aumentos para os servidores públicos, data base de maio. Lembra disso, hein? Já caiu na prova isso aí, tá? Parágrafo 2. Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo federal. Então, nenhum servidor pode ganhar menos do que o mínimo. Ah, professor, mas o meu líquido lá, quando eu recebo, é menor do que o salário mínimo. Aí, não é, né? O teu base lá é maior. O que acontece? Às vezes a pessoa tem um empréstimo, tem um consignado, tem alguma coisa, e aí o salário, né? Tem uma pensão que desconta, mas, né? O base dele não pode ser menor do que o mínimo. Parágrafo 3. Para fins do parágrafo 2 desse artigo, será considerado o total recebido pelo servidor, incluindo as vantagens transitórias. Parágrafo 4. A remuneração do servidor é irredutível. Ou seja, ninguém pode ter redução de salário. Isso é constitucional, tá, gente? Não pode. Parágrafo 5. A irredutibilidade não atinge as vantagens pecuniárias transitórias, tampouco aquelas decorrentes do encargo em comissão ou função. Então, aquilo que é transitório, não é considerado remuneração, né? Neste caso, previsto aí no parágrafo 5. Então, se acaba o bônus, isso não é redução de salário. Embora, na prática, você vai ganhar menos, né? Mas isso não é, de acordo com a lei, uma redução salarial. O que é aquele vencimento lá, é que não pode ser reduzido, tá? Artigo 57. A maior remuneração a qualquer título atribuído aos servidores obedecerá estritamente ao disposto no artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal, sendo imediatamente reduzidos aquele limite, qualquer valores percebidos em desacordo com essa norma, não se admitindo, neste caso, a invocação de direito adquirido ou a percepção de excesso a qualquer título. Então, por aqui que tem esse parágrafo 57? É o chamado teto constitucional. Pra que não... Por quê? Havia municípios, né? No país afora aí, que tinha servidor ganhando 40 mil, 50 mil, 30 mil. Ah, Fábio, mentira. Tem, tem, gente. É, tem. Então, o que que acontece? Né? Esses servidores que incorporaram lá, chefias, né? Por exemplo, o município que eu trabalhei muito tempo, que fui secretário, antigamente tinha incorporação. Então, vários servidores incorporaram salários lá e ficaram com um salário maior do que permite o teto da Constituição. E aí, lógico, né? Eles não recebem. Eles só recebem até o teto. Por quê? Não pode passar. E aqui em Santana, né? O artigo 57 também garante isso, né? Que nenhum servidor poderá ganhar mais do que está estabelecido ali no teto constitucional, né? Não pode ganhar mais que o prefeito, certo? Então, por que que se fez isso? Porque havia excessos no país afora, né? Então, os servidores aí, às vezes servidores ganhando valores extremamente altos, né? E aí, complicava as finanças do município. O servidor perderá, né? Quando eu digo alto, gente, eu digo exagerado, né? 30 mil, 40 mil, era uma coisa absurda. O servidor perderá. Parágrafo 1. A remuneração dos dias em que faltar ao serviço, salvo as concessões previstas nos artigos 51 e 52 dessa lei. Parágrafo 2. Os minutos referentes aos atrasos e às saídas antecipadas, né? E aí, tem uma curiosidade, você que quer entrar em Santana de Parnaíba, lá o ponto é digital, né? Então, se a gente chega atrasado, opa, marcou lá, né? Você saiu, marcou lá. Então, não tem o relógio lá, marca certinho suas horas. E caso você fica a mais, também marca, né? As horas que você fez a mais, tá? Então, não é permitido aí essas atrasos e saídas antecipadas. Inciso 3. Total da remuneração de direitos durante a ausência por motivo de prisão e flagrante, preventivo ou temporária, decorrente de decisão de pronúncia ou sentença compensatória, tá? E o descanso semanal remunerado pelo cometimento de faltas na semana. Artigo 59. Salvo por imposição legal, mandato judicial ou autorização do servidor, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. Parágrafo 1. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com a reposição de custos na forma definida de regulamento, né? Então, assim, a remuneração... Por que tem esse artigo 59? Ela é como se fosse uma coisa que a Constituição preserva, né? Sagrada ali do servidor. Então, salvo por imposição legal, né? Mandato judicial ou autorização do servidor, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração dele. Isso significa o quê? Por exemplo, o servidor não paga a pensão. Aí vem a justiça e manda pagar, né? Aí tudo bem. Ou o servidor fez, aí o parágrafo 1, um consignado. Então, ele autorizou aquele desconto na folha de pagamento dele. Por quê? Folha de pagamento apenas os descontos legais, né? Os descontos de imposto de renda, os descontos de... Os descontos que são aí da legislação, né? Parágrafo 2. As consignações ou descontos em favor de terceiros não poderão incidir sobre o décimo terceiro salário ou sobre adicional de férias, exceto se provenientes de determinações judiciais, né? Então, apenas o judiciário pode fazer esses descontos aí no décimo terceiro ou no adicional de férias. Artigo 60. As reposições e indenizações ao erário serão descontadas em parcelas mensais não excedentes a 30 da remuneração, ficando desconto a critério da administração. Então, veja bem. De novo aqui. Fugir do site aqui, né? Olha, eu tirei do... Vamos voltar aqui. Desculpem, gente. Deu uma falha aqui no programa já recuperando. É que quando eu clico ele vai para o meu site... Meu não, né? O site da legislação. E aí acaba perdendo aqui, né? Mas já voltamos, já. Olha só. Então, gente, o que eu estava falando é assim... Esses descontos, né? Quando fala aqui dos 30% da remuneração, ficando a critério da administração, é quando o servidor aconteceu alguma coisa. O servidor teve algum problema, deu um prejuízo para a administração, e aí ele tem que pagar isso. Tem que repor. Ou ele recebeu a mais, né? Houve um erro lá. depositar na conta dele e tal. Aí ele não pode ter que devolver, obviamente, mas não pode ser excedente a 30% da remuneração. Porque, às vezes, o servidor não percebeu, né? Ah, professor, isso acontece? Acontece, gente. Principalmente quem tem jornada, né? Que compõe aquelas flexíveis lá, como professor, né? Às vezes... Uma vez no Estado, eu fiquei um ano e três meses recebendo a menos. A menos. E eu não percebi. Não percebi, né? Porque todo ano pegava aula ali, às vezes reduzia a carga, às vezes aumentava a carga, aí você fica meio sem referência. Aí eu não percebi. Aí uma secretária de uma escola falou, Fábio, você já percebeu que você está recebendo errado? Faz um ano e pouco. Aí eu falei, não. Aí ela fez as contas, veio aquela pancada na minha conta, né? Aí o imposto também deu outra pancada, né? Mas eu estava recebendo a menos, né? Olha só. Eu nem percebi. Então, às vezes... Ah, pagou um pouco a mais lá, você nem... Caiu os descontos lá, você nem... Vida corrida. Mas se a administração percebendo o erro, ela... Você tem que devolver, né? É aquilo que a gente fala. Se você percebeu, se foi uma quantia muito grande e você não comunicou à administração, você pode responder um processo administrativo, né? Porque aí você não agiu de boa fé, né? Aí já foi um pouquinho lá, ó. Depositaram 100 reais a mais na sua conta todo mês. Ué, você nem percebeu. Porque 100 reais, né? Se nem... Então, cuidado com isso. Parágrafo 1. Independente do parcelamento previsto nesse artigo, o servidor ficará sujeito a processo de imposto disciplinário, exatamente o que eu estava falando agora, para apuração da responsabilidade e da aplicação das penalidades cabíveis, né? Então, no meu caso, não teve problema, porque eu estava recebendo a menos. O Estado é que estava me tirando o dinheiro. Mas, quando a gente recebe a mais, a gente tem que comunicar. Por que, se a gente não percebeu, foi muito pouco, o erro foi de 10 reais por mês. Pô, nem... Se cair 10 a mais, a gente nem percebe. E aí vai ver que foi de boa fé, que você não teve culpa, né? Agora, ah, depositaram lá 50 mil na sua conta, aí você ficou quietinho, deu uma de migué, né? Aí você vai responder processo disciplinar, né? Parágrafo 2. Os ressarcimentos e indenizações são prioritários em relações às consignações autorizadas pelo servidor. Embora esses erros sejam muito raros de acontecer, né, gente? Mas pode acontecer. Artigo 61. O servidor em débito com horário que foi demitido, exonerado ou que tivesse aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá o prazo de 60 dias para quitar. Então, gente, como é que pode o servidor ficar em débito com horário? Às vezes, por exemplo, o servidor ocupa um cargo lá e ele recebe aquelas diárias, porque ele vai representar o município, vai viajar, né? Um secretário de saúde, por exemplo, que vai para uma reunião lá no SUS em Brasília, né? Então, ele recebe lá o adiantamento, ele tem que prestar conta. Vamos supor que o cara aposentou, foi embora e não prestou conta. Aí, né, ele tem 60 dias para quitar isso, tá? 60 dias. Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua inscrição na dívida ativa do município, né? Título 8 das vantagens, né? Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens. Ó, diárias, né? Diárias, gratificações adicionais e salário e família, tá? Diárias, justamente isso que eu falei, né? Para você, às vezes, olha, eu, quando estava secretário lá em Cubatão, tinha que ir em Brasília, assinar documento, ver o negócio do par e tal, e aí, par é o programa que tinha, né? Então, aí você tinha que receber uma diária, você ia pagar hotel, avião, né? Geralmente o avião era comprado pela prefeitura, que tinha um contrato com a agência de viagem, mas, às vezes, o hotel você tinha que pagar, o táxi, né? Então, você recebia lá uma diária e depois você prestava a conta do que você gastou, almoço, café, enfim. E aí, né, você recebia... Não era uma vantagem, né? Para você fazer uma atividade. Motorista, por exemplo, vai levar a pessoa lá no hospital do câncer, vai levar para fazer um tratamento lá nas clínicas, ele recebe diária, tá? Diárias, né? Salário e família, né? Que é bem pouquinho, tá, gente? Gratificações adicionais, né? Como as gratificações que a gente tem aí na educação, tá? Parágrafo 1. As gratificações e os adicionais só se incorporarão ao vencimento ou remuneração nos casos previstos em lei. Parágrafo 2. As vantagens pecuniárias não serão computadas nem acumuladas para efeito de concessão de qualquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, né? Então, se você tem uma progressão, um aumento, isso é sobre seu salário, não sobre bônus, tá? É, não, é sobre seu salário base, tá? Artigo 63. As vantagens de que trata esse capítulo serão regulamentadas, se necessário, por decreto do chefe do poder executivo ou pelo dirigente superior da autarquia ou fundação. Capítulo 2. As gratificações serão desferidas aos servidores as seguintes gratificações e adicionais. Inciso 1, décimo terceiro salário, né? Inciso 2, adicional pelo exercício de atividades insalubres ou perigosas. Inciso 3, adicional pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 4, adicional noturno. Inciso 5, abono aniversário. Inciso 6, adicional de sexta parte. Inciso 7, salário família. Inciso 8, adicional de férias. Ah, então esses aí são gratificações adicionais. Professor, mas o abono aniversário não está sendo mais pago em Santana de Parnaíba. Por quê? Houve, né, o que a gente chama de uma ação direta de inconstitucionalidade chamada ADIM. E a ADIM, né, ainda está na lei aqui, mas a ADIM julgou que o município não poderia dar este abono aniversário, né? Que era pago aos servidores de Santana de Parnaíba. Então, no seu aniversário, você recebia lá, se eu não me engano, acho que eram 600 reais, não me lembro mais, né? Mas você recebia uma grana lá, né, de abono aniversário, que era muito legal, né? Todo mundo ficava bem feliz. Mas aí veio essa ação direta de inconstitucionalidade e retirou isso, suspendeu, né, a lei, é, suspendeu esse item aí, tá? Ah, professor, então, aí o município, né, pode recorrer e tal, aí vai estar em debate aí jurídico essa questão, tá? Mas o abono está, né, suspenso. É, eu não sei se foi pela ADIM, se foi o Madin ou se foi a lei 173 do governo federal devido à pandemia que suspendeu isso. Agora eu não lembro, mas houve, de fato, houve uma suspensão. Não sei se pela 173 ou por um Madin, né, eu não sei se eu estou confundindo com outro município, porque outro município recebeu um Madin sobre isso, né? Faço várias isolações de vários municípios, às vezes vai, né, mas, assim, é muito comum acontecer isso. Tem um Madin, né, ação direta de inconstitucionalidade suspender alguns benefícios, tá? Isso aconteceu em Cubatão, aconteceu em outras cidades, né, mas, de fato, vai estar na lei. E se cair na prova, professor, de acordo com o artigo 64, eu coloco a bonão no aniversário? Claro que você coloca, está na lei. Ah, mas na prática não está valendo, porque foi mais... Gente, quando você responde a pergunta, você responde de acordo com a letra da lei, né? Então vai ser assim a pergunta. De acordo com o artigo 64, são gratificações adicionais. Aí eles vão colocar lá, né? Exceto, aí ele coloca lá, sabe que tem essa poleia, ele coloca a bonão no aniversário. Mas a bonão no aniversário, na lei aqui, não está escrito aqui, ó. A bonão no aniversário, suspenso, pá, 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 pá. Não está. Então, você vai responder de acordo com a lei, tá? De acordo com a lei. Então você tem que responder isso aí, se perguntar. Décimo terceiro salário. Olha aqui. O artigo 65. O décimo terceiro salário será pago anualmente até o 20 de dezembro. Marca essa data aí, hein? É, a todo servidor, independente a remuneração que fizer jus. Parágrafo 1. O décimo terceiro salário corresponderá a um dozeavos por mês de efetivo exercício e será pago em duas parcelas. A saber, a primeira parcela será, inciso 1, será paga na situação que ocorrer primeiro. A, no mês de aniversário do servidor e corresponderá a metade da remuneração devida no referido mês. Então, gente, lá em Santana de Parnaíba, quando você faz aniversário, você recebe uma parcela do décimo terceiro, tá? Agora, se seu aniversário é lá, né? Olha aqui, ó. B, no último dia, do mês anterior ao gozo das séries e corresponderá a metade da remuneração devida no citado mês, tá? Então, se você faz aniversário, você recebe a sua remuneração. Inciso 2. A segunda parcela será paga até o 20 de dezembro e seu valor corresponderá à diferença entre a primeira parcela, um dozeavos por mês de efetivo exercício, calculado sobre a remuneração de dezembro. Parágrafo 2. Os servidores que fizerem aniversário em dezembro receberão a primeira parcela do décimo terceiro salário até o dia 20 de novembro. Então, se você faz em dezembro, né? Para não pagar duas vezes no mês de dezembro, paga até o dia 20 de novembro. Entendeu? Parágrafo 3. A parcela do décimo terceiro só será paga aos servidores que possuírem mais de doze meses de efetivo exercício, tá? Para efeito de cálculo, a fração igual ou superior a quinze dias de trabalho será a vida com o mês integral. Então, exemplo, né? Eu entrei dia 15 de janeiro na prefeitura de Santana de Parnaíba. Então, o meu mês de janeiro contou como um mês inteiro, né? Por quê? Porque deu 15 dias ali, né? De trabalho. E aí, no final do ano, eu recebi o décimo total, tá? Agora, se eu tivesse entrado dia 20, aí não. Aí o mês de janeiro caía naquele um doze avos, tá? Parágrafo 5. O décimo terceiro salário não será considerado para qualquer cálculo de vantagem pecuniária. Parágrafo 6. Os servidores em licença para tratamento de saúde receberão proporcionalmente o valor ao auxílio doença durante os meses de afastamento. Artigo 66. A parcela devida aos órgãos previdenciários será descontada do décimo terceiro salário. Artigo 67. Caso o servidor deixe o serviço público, o décimo terceiro salário será pago proporcionalmente ao número de meses do exercício do ano com base na remuneração do mês de desligamento. Então, vamos supor, né? Estou lá em Santana, aí a pessoa resolve sair, né? Aí ela está no mês de novembro. Então, ela vai receber o décimo terceiro proporcional. Ah, se ela já recebeu metade, ela vai receber proporcional à outra metade, né? Porque fez aniversário antes. Então, assim... Sessão 2 das atividades insalubres ou perigosas. Ó, os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou exercem atividades ou operações perigosas fazem jus a um adicional observada às disposições dessa sessão. Gente, já houve polêmica, né? Na educação, uma vez, de que trabalhar com criança era atividade insalubre ou perigosa. Aí não, né? Aí não, né? Aí não, né? Então, não é, tá, gente? Não é, não se enquadra na lei, não se enquadra na legislação brasileira, nem nas leis trabalhistas, nem na constituição, em nenhum lugar, tá? Então, né? Cuidado com isso. Não tem nada a ver, né? Atividade de saúde perigosa aqui, é... Pessoa que trabalha com radiação, pessoa que trabalha com segurança, por exemplo, né? Guarda municipal. Trabalha ali, né? Às vezes tem que ir atrás de pessoa, pode tomar... Então, é nessa situação, tá? Artigo 69. O exercício de trabalho em condições insalubres assegura a percepção de adicional de 10%, 20% e 40% do menor vencimento do município de Santana de Parnaíba. Segundo, se classifiquem respectivamente nos graus mínimo, médio e máximo. Então, você tem que lembrar disso, né? 20%, 10%, 40%, grau mínimo, médio e máximo. Artigo 70. Os valores referentes aos adicionais percebidos sob os mesmos fundamentos previstos nessa sessão, superiores ao que estabelecidos, serão mantidos a título de vantagem pessoal, nominalmente identificada para os servidores que permaneçam expostos à situação de trabalho que tenha dado a engenhar referida vantagem, aplicando-se a esses os valores ou os mesmos percentuais de revisão ou antecipação. São consideradas, artigo 71, operações insalubres aquelas que pela natureza, pelas condições ou pelo método de trabalho expõem os servidores agentes nocivos à saúde em razão da natureza e do tempo e disposição aos seus efeitos. Artigo 72. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% sobre vencimento inicial do cargo sem os acréscitos de outras vantagens. Então, periculosidade, 30%. Artigo 73. A caracterização e a classificação e a descaracterização ou reclassificação de salubridade e de periculosidade far-se-ão através de perícia elaborada pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho oficial do município ou por entidade conveniada ou contratada. Parágrafo 1. São consideradas atividades ou operações perigosas na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho aquelas que, por sua natureza ou método de trabalho, impliquem o manuseio, contato ou transporte permanente de materiais inflamáveis ou explosivos, substâncias radioativas e serviços de operação e manutenção e eletricidade em condição de risco acentuado. Veja, né? Então, existem os critérios aí. Parágrafo 2. A definição de trabalhos de natureza especial com risco de vida e saúde deverá obedecer as condições disciplinadas pela legislação expedida pelo Ministério do Trabalho e regulamentadas por decreto. Parágrafo 3. O direito adicional de salubridade e periculosidade cessa com a eliminação das condições ou risco que deram causa à sua concessão, cabendo ao servidor que o percebe e a chefia comunicar imediatamente o órgão de recursos humanos competentes sob pena de responsabilidade disciplinar. Não pode? Ah, a condição acabou, aí eu não... Ah, eu deixo pra lá, né? Deixa, esquece. Porque senão, depois responde. Porque aí você vai estar recebendo indevidamente. Parágrafo 4. O servidor que fizer jus aos adicionais de salubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis essas vantagens. Tá? Artigo 74. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das atividades e operações de que trata essa sessão, exercendo suas atividades em local salubre e serviço não perigoso e não fazendo jus ao vencimento dos adicionais que trata essa sessão, né? Então, por exemplo, trabalha com um raio-x, né? Então, vai ficar trabalhando em outro lugar porque não pode, certo? Radiação. Parágrafo 1. O início e o fim dos períodos de gestação e lactação serão comunicados à administração pela chefia imediata da servidora para adoção das medidas necessárias. Parágrafo 2. Caberá a sessão de medicina, segurança do trabalho, acompanhamento da gestação, lactante, em local salubre, bem como no momento correto para que a mesma retorne às atividades normais. E parágrafo 3. A sessão de medicina, segurança do trabalho, comunicará à administração o início e o término do período em que a servidora não fará jus ao recebimento do adicional. E parágrafo 4. A chefia imediata que não realizar a comunicação do início da gestão ficará sugesta às penalidades administrativas. Porque está colocando em risco a pessoa. Certo? Vamos parar aqui no 75. Vou fazer o 75. Sessão 2. Adicional pelo serviço extraordinário. E aí, só para terminar, o adicional pela prestação de serviço extraordinário corresponderá ao acréscimo de 50% da remuneração normal da hora normal de trabalho. Então, lembre disso. 50%. Eu vou parar aqui. espero que você anote as coisas que eu falei. E aí, a gente retoma para fazer a parte 3 e tentar finalizar o estatuto do servidor público de Santana de Parnaíba. Grande abraço. Boas provas. Foco nos estudos que aí você consegue. a parte 3 a parte 3